Que tal uma curiosidade temática para o Ano Novo? Você sabia que o nosso calendário tem origem na Roma Antiga? A forma como organizamos o calendário hoje foi estabelecida no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII, chamado Calendário Gregoriano. Mas vale lembrar que esse possui sua origem no antigo calendário romano, o Calendário Juliano. No dia 1º de janeiro de 45 a.C. teve início um novo calendário em Roma, ordenado por Júlio César, este calendário baseado no ciclo solar foi desenvolvido por Sosígenes de Alexandria, que impôs um ano de 365 dias, dividido em 12 meses de duração desigual, variando entre 29 e 31 dias, e o ano bissexto de 366 dias de 4 em 4 anos. Este calendário perdurou por 1.600 anos na Europa Ocidental, até ser substituído pelo Calendário Gregoriano no século XVII. Em parte da Europa Oriental, ele continuou sendo usado até o século XX. Curtiu? Se inscreva no canal para mais curiosidades e feliz ano novo! Vamos juntos, porque a história antiga tem muita história para contar!